E aí meus amigos, por distração nunca mostrei aqui o compartimento que tem embaixo aqui, o Felipe acabou de mandar a pergunta que ele viu no website da Peterbilt, então tá aqui ó, aqui que fica as baterias, tem esse compartimento, e vai ter também, do outro lado fica, serve como storage, eu não usei ainda, serve aí o dia que se eu botar alguma coisa aí, tiver uma compra excesso aí, o que for, coloca aí, tá bom? E lógico que eu tenho a chave, tá a chave lá dentro que veio com o caminhão, direitinho, e aí O que é que tá? E aí E aí E aí Obrigado.